Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Esse vídeo é o recorte de uma live apenas com um relato, sem propaganda, sem conversa, sem enrolação. Espero que você tenha excelentes pesadelos e lembre-se, sete além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, bem-vindos a Sete Além. Esse relato foi enviado pela Bárbara. A Bárbara tem 23 anos, pessoal, ela não gosta muito. Na verdade, ela tem medo, sempre teve medo do assunto viagens astrais, o assunto deixar ela apavorada. Ela quer sempre ir pra casa dela, depois de um dia de estudo, um dia de trabalho. Ela quer ir pra casa e dormir, apagar. Ela não quer nem sonhar, muito menos fazer viagem astral. Só que quem disse que o que acontece com a gente é sempre o que a gente quer, não é mesmo? Um dia aconteceu algo horrível com a Bárbara. Ela teve uma paralisia do sono, muito estranha. Ela acordou na cama dela porque ela sentiu um peso sobre o peito. Mas calma, não era nenhuma entidade em cima dela, como a gente sempre ouve falar. Quando ela abriu os olhos, havia uma senhora, negra, com cerca de 60 ou 70 anos, próxima a ela na cama. Usava um turbante branco e roupas brancas. Ela lembrava muito a imagem daquelas pretas velhas, sabe? Da Umbanda. Essa senhora estava colocando pedras lisas sobre a Bárbara. Na testa, aqui na garganta, no peito, na barriga, perto do umbigo. Mais ou menos onde ficam os chakras. Essa senhora estava colocando pedras que eram lisas e quentes. Bárbara se assustou, obviamente. Imagina você abrir os olhos e ver ali uma pessoa lá no seu par. Ela não sabia, ela achava que tinham invadido a casa dela. Porque, na verdade, a Bárbara tinha certeza de que não estava dormindo e não estava em viagem astral. Ela estava acordada, assim como a gente está agora. A Bárbara tentou levantar, tentou gritar, mas não conseguiu. Ela estava realmente naquele estado de paralisia do sono em que você está imóvel. Aquela senhora foi colocando as pedras e defumando o corpo da Bárbara com um incenso. A Bárbara estava apavorada. Somente lágrimas ela sentia escorrer dos olhos. Então ela começou a rezar mentalmente, a pedir para Deus acabar logo com aquela situação. Bom, em dado momento, inesperadamente, essa senhora parou de fazer o que ela estava fazendo. Como se ouvisse alguém falando com ela. Ela parou, chegou até a virar o rosto, como se alguém cochichasse algo para ela. Ou se ela prestasse atenção em alguém. Então, a senhora fez o quê? Cara, rosto de conformada. Concordou com isso que falou com ela, com vazio. Fez um carinho na testa da Bárbara e retirou as pedras. E falou assim, Vou deixar essa aqui com você para morde e acertar a fuça do cão. Então ela colocou uma pedra na mão, uma pedra quente, morninha, na mão da Bárbara. E foi embora pela porta. Não é que ela desapareceu, nem voou, nem flutuou, nem nada. Ela foi embora pela porta, assim, do quarto. Tchau. Saiu, foi para o corredor. Nesse segundo, que aquela senhora, vamos chamar de vó, vovó, saiu. Quando a vovó saiu para o corredor, a Bárbara se levantou. Ela conseguiu se mexer. Rapidamente, a primeira coisa que ela fez foi ir atrás daquela senhora. Correu atrás da mulher que estava, teoricamente, invadindo a casa dela. Ela quis ver o que estava acontecendo. Ela não encontrou aquela senhora. Ela foi até a cozinha da casa dela e notou que era de madrugada ainda. Estava lá, tudo escuro. Ela tentou tomar água, mas a torneira estava seca. Não saiu água. E ela se conformou, porque ela disse que, às vezes, no condomínio dela, ocorrem cortes de água de madrugada para manutenção. Eles cortam a água no meio da madrugada para, cedinho, os canos estarem secos, né? A sangria do cano e eles poderem arrumar, sem pressão d'água. Então, a Bárbara desistiu de tomar água e voltou para o quarto dela. Quer dizer, decidiu voltar para o quarto. Mas ela não... Ela tinha certeza, na verdade, que ela não ia dormir bem. Por causa desse pesadelo real que ela teve com aquela senhora. Não é uma coisa que você fica se sentindo... Ai, que gostosinho. Tinha uma pessoa queixou dormir. Não. Você fica meio que com... Com medo, né? Afinal, não foi um sonho. Ela tinha certeza que estava acordada. Bom, o que ela fez? Ela foi primeiro para a sala. Mas antes de ir para a sala, Quando ela se virou para ir para a sala, Na porta da cozinha, Ela viu uma garotinha, Com cerca de oito anos de idade. A menininha, Que não era moradora da casa. Estava de pijaminha. A Bárbara levou um baita susto. E a menininha, bocejando, com sono, Afinal, criança de madrugada, Perguntou assim, com aquela voz doce e singela, Você viu a minha boneca? A Bárbara não respondeu nada. Ela deu uns passos para trás e até encostou na pia. Ela não tem irmão daquela idade. Ela tem irmão, mas estão daquela idade. O que seria isso? Será que ela estaria sonhando ainda? A menininha perguntou de novo. Você viu a minha boneca? Como a Bárbara não respondeu, A menininha decidiu ir embora. Ela virou de costas para sair da cozinha, Já que a Bárbara não deu a mínima para ela. Quando ela se virou, essa menina, Atrás dela, colada nela e derretida, Praticamente dentro da pele da menina, No corpo dela, como se fosse uma gêmea siamesa, Estava a boneca. Colada na menina, quase derretida dentro dela. A boneca se mexia e ria. Chegou até a acenar para a Bárbara. E a menina correu no sentido dos quartos do corredor E deu uma risadinha de leve. Sabe aquele riso de criança que tem até eco? A Bárbara já não sabia mais o que fazer. E da cozinha mesmo, onde ela estava, Ela chamou pela mãe dela. Ela gritou, Mãe! Mãe! Ela gritou sem medo de incomodar a vizinha, Sem medo de incomodar ninguém. Ela começou a gritar pela mãe dela. Minutos depois, A mãe apareceu. Incomodada e descabelada na porta da cozinha. Falou assim, Que foi, Bárbara? O que você quer? Estava dormindo. Ela estava sonolenta. A Bárbara correu até a mãe dela E falou assim, Mãe! Uma velha! Tinha uma velha aqui, Depois uma menina, Uma boneca colada. Meu Deus! A gente está com alguma coisa aqui em casa. Eu estou sonhando, mãe. Estou acordada? A mãe estranhou o desespero da filha, Abraçou ela e falou, Vem cá, filha. Deita no sofá. Vem cá. Relaxa. Elas foram até a sala. A mãe deitou ela no sofá. Falou, Filha, É normal ter pesadelo e acordar impressionada. E a mãe começou a fazer um cafunézinho na cabeça da Bárbara. E perguntou assim, Filha, Você quer que eu ligue a TV para você? A Bárbara disse que não, Não precisava. Então a mãe falou que ia voltar para a cama, Porque ela ia trabalhar logo cedo. Ela falou, Então tá, filha. Você está bem? Não vai mais gritar? Não vai mais fazer nada? Posso ir dormir? A Bárbara falou, Mãe, Espera só um pouquinho. Não me deixa sozinha. Posso dormir na sua cama com você? Você manda o pai para a minha cama e eu durmo com você na sua cama? E olha que ela tem vinte e poucos anos, Mas eu entendo o medo dela. A mãe se levantou indo para o quarto e falou assim, Não dá, filha. Não tem como. Eu e o seu pai não estamos aqui. A gente está vivo e você morreu. E veio aqui para o inferno, sua maldita. Nessa hora, a mãe começou a pular feito um macaco, Coçar a cabeça e se pendurar nos móveis E fazer até um som de macaco. Só que ela também ria e batia a palma E ficava falando, Morreu e foi para o inferno. Morreu e foi para o inferno. Bárbara gritou de desespero. A mãe pulou em cima dela E começou a puxar os cabelos da Bárbara algumas vezes. Então foi em direção ao corredor. Mas antes falou assim, Você não aguenta e a gente já sabia disso. Nessa hora, Bárbara começou a chorar muito e a rezar E pedir para Deus ajudar ela. Pediu para Nossa Senhora e São Miguel Então a TV da sala começou a chiar. Ligou sozinha e começou a... Aquele chiado que não existe mais. Só existe se você desconectar o fio da antena. Bárbara se encolheu no sofá morrendo de medo. Ela ficou encolhida e na TV apareceu ela mesma, a própria Bárbara. Ela estava com uma roupa escura no seu quarto e falou assim, Desiste e pede perdão. Pede para morrer logo. Ou então pede para voltar. Então aconteceu outra interferência na TV, igual a anterior. E apareceu de novo a Bárbara. Só que agora ela estava com uma camiseta amarela de um seriado americano. Ela estava em uma cozinha desconhecida, que a Bárbara nunca viu. De uma casa simples. E ao lado dela estava aquela senhora. A vovó que estava benzendo ela no começo. Que tinha cuidado dela. Só que aquela senhora estava diferente. Estava com umas roupas diferentes. Roupas normais. E a Bárbara, que estava na televisão, falou. Oi, tudo bem? Fica calma que vai dar tudo certo. Isso aí é só o começo. O primeiro dia de algo muito bom. Você vai fazer muita coisa boa para todo mundo. Se você quiser. Vai lá no quarto. Pega a pedra que estava na sua mão. E você deixou cair. Pega e taca no cão. É o maior e mais perigoso inimigo. É maligno. E é tudo que pode destruir você. Taca a pedra nele. Bom, após isso. A outra Bárbara de roupa escura apareceu novamente. Depois de um chiado e falou. Não. A gente não tem força para fazer isso. Pede perdão para Deus. Pede para voltar. Acorda. Implora para acordar. E aí a televisão desligou. Bárbara ficou sem entender aquelas mensagens da TV bizarra. Mas ela sentiu que as duas Bárbaras eram ela. E as duas estavam falando a verdade. Como pode isso? Então ela deduziu que sim. Ela estava sonhando. Ou tendo uma viagem astral. Mas que tinha que pôr fim naquilo. Ela concluiu que 99% de tudo é medo e susto. Concorda? Eu também concordo. E eu, Luciano. Que coisas de terror, assustadoras. Elas assustam. Mas não fazem nada com a gente. Tirando a mãe dela que ficou puxando o cabelo dela. Bom, apenas coisas feias de se ver. Nada pode fazer exatamente mal a ela. Então ela se levantou do sofá com medo. E foi devagarinho em direção ao próprio quarto. Só que para chegar até lá. Ela teria que passar pelo corredor. Onde aquela menininha da boneca colada tinha ido. E a mãe maluca imitando o macaco também. Com muito medo. Ela entrou nesse corredor. Ela tentou acender a luz. Mas não funcionou. Então uma voz bem grossa e bem zombeteira. Falou assim para ela. Você achou mesmo que ia ter luz para você? Aqui é o lugar sem luz. Nunca mais vai ter luz para você. A Bárbara foi andando devagar. O corredor estava bem diferente. Maior. Feio de portas velhas. E podres. E sujas. A porta mais próxima da Bárbara se abriu. E de lá saiu um homem alto. Gordo. Sem roupas. Mas muito alto. Com dois metros de altura. Esse homem estava suado. E babando. Ele trazia na mão uma vassoura. Numa ponta. Tinha ali a parte da vassoura normal. Na outra ponta, no cabo. Tinha a cabeça real de um cachorro. E esse homem falou assim. Com um jeito meio infantil e atrapalhado. Enquanto se aproximava da Bárbara. Ele falou assim. Eu gostava de brincar com meninas. Mas não meninas iguais a você. Menina mais novinha. Aí o dono do morro me mandou para cá. Agora que mandaram você para cá. Você é minha. E a gente vai poder brincar. Vem aqui para o meu quarto para a gente jogar. Só que ele falou de um jeito assustador. Escroto. Voz grossa. Bárbara recuou com nojo. Ela estava morrendo de nojo daquilo. E de medo também. E de repente atrás dela. O corredor também estava longo. Ela olhou. Não tinha mais acesso para a sala. Só tinha corredor dos dois lados. E outra porta se abriu. E de lá saiu um enorme caranguejo. Pensa num caranguejo do tamanho de um carro. Só que em cima desse caranguejo tinha várias cabeças de mulheres. Só que cabeças vivas. Conectadas. Que conversavam. E eram cabeças de mulheres de várias idades. E elas olhavam para Bárbara. Com maneira ameaçadora. Elas tinham os olhos brancos. E falavam assim. Muito feia. Tá magrela. É burra. Você é burra, minha filha? Me diz, você é burra? Faz direito. Tira o olho do meu marido. Todo mundo fala mal de você. Você desperdiçou a sua vida. Você não se valoriza? Tá parecendo uma vagabunda. Você é boba? Você é virgem? Nossa, como você é rodada. Você se acha, né? Esse caranguejo era horrível. Ele fingia muito. E ele vinha em direção a Bárbara devagar. A Bárbara estava cercada. De um lado estava o Caracavaçora. Do outro, esse caranguejo. Mas aí ela notou que dos lados, a escuridão do corredor permitia que ela se deslocasse para os lados como se fosse um labirinto. Aquilo já não era mais a casa dela. Então, amedrontada, ela correu. Correu para o lado direito. E mais portas foram se abrindo. Ela viu aquela menina com a boneca. Ela viu a mãe macaco dela pulando. Ela viu o pai dela. O pai estava normal, mas ele foi se aproximando e ficando magro, esquelético, magro, esquelético, fraco. Muito branco. E com olheiras, tentando andar até que ele foi caindo no chão e se desfazendo em pó. E sumiu. Eram seres e cenas assustadoras e reais. Reais como vocês estão me vendo agora. A Bárbara só chorava. Chorava, gritava e fugia. Ela achou que fosse enlouquecer. Ela pedia socorro. Ela estava arrependida de tudo. Ela pensou que se ela pudesse voltar para a sala e seguir o conselho daquela moça, daquela Bárbara da televisão, que falou para ela rezar e pedir perdão, ela faria isso porque ela não estava mais aguentando tanto sofrimento. Será que era tarde para ela fazer isso? Ela correu na escuridão, sendo ofendida, humilhada e agredida. Seres saíam da porta e jogavam coisas podres nela. Riam e provocavam. Eram criaturas deformadas, misturadas com outras. Eram criaturas derretidas, demoníacas. Até que no fim do corredor labirinto, ela viu duas portas abertas. Na porta da direita, ela viu a sala. E na porta da esquerda, o quarto dela. Ela pensou qual ela deve escolher. A da direita vai para a sala, e aí eu posso pedir perdão. E a da esquerda? Bom, a da esquerda é um mistério, é o meu quarto. Ela correu para o quarto dela. E para o seu espanto, ela se viu deitada na cama, dormindo. Ela estava lá, relaxada na cama, dormindo. Que nem um anjinho. Ela tentou, mas ela não sabia como voltar para o próprio corpo. Não tinha jeito de despertar. Ela não conhecia o conceito de viagem astral em detalhes. Então, do outro lado da cama dela, surgiu um ser terrível. Apavorante. Era um demônio muito pior e muito mais assustador do que aqueles demônios de filmes. Era todo vermelho escuro, com longos chifres, seis olhos malignos, dentes de fera e expressão de loucura. Ele era muito forte, tinha quatro braços e segurava uma longa lâmina em uma das mãos. Ele tinha um fogo eterno queimando no alto da cabeça. e ele era tão grande e forte que a realidade se desdobrava ao lado dele. Atrás dele havia ouro, joias, diamantes, coroas infinitas, tronos, castelos até o fim do horizonte. Só de ver, a Bárbara teve tontura. Então, atrás dela, da própria Bárbara, ela olhou e viu que a parede do quarto tinha sumido. Estavam todas aquelas criaturas que a Bárbara tinha visto e fugido, além de outras bem piores, sem nexo, sem sentido, que se a Bárbara fosse descrever, seria impossível. É pecado só imaginar esses seres. Ela estava cercada. O tal demônio falou para ela com uma voz que retumbou no universo inteiro. Eu sou a raiz de todo o mal que existe. Não há mal além de mim. Não há nada pior que eu. Pegue aquela pedrinha inútil que você veio buscar. A Bárbara não entendeu nada, mas ele gritou Pega a pedra. Aí, esse grito que ele deu veio junto com um trovão enorme e todas as criaturas que estavam atrás da Bárbara se ajoelharam e começaram a chorar de medo do demônio. Ela entendeu que era para ela pegar a pedra que a vovó tinha deixado na mão dela e que tinha derrubado. Com muito medo, ela pegou a pedra. O ser falou assim, você acha mesmo que essa pedrinha ia fazer efeito em mim? Você caiu nessa. Você é fraca e covarde. Você não tem coragem de jogar em mim porque você sabe que se jogar vai errar. Você sabe que se jogar e acertar, essa pedra não vai fazer nada em mim. e eu vou ficar ainda com mais raiva de você, com ódio. Eu sou o todo. Eu sou Deus. Eu criei tudo. Eu mando em tudo. Você não é nada. Então, aquele ser ergueu a lâmina e ele ia acertar o corpo físico da Bárbara. Nesse instante, a mãe macaco da Bárbara tinha voltado ao normal, deixado de ser um macaco, voltou a ser uma mãe normal. Ela veio até ela, agarrou carinhosamente o braço da Bárbara e falou assim, filha, pode ficar tranquila. A mamãe está aqui. Quando o mestre, o pai, acertar o seu corpo, você não vai morrer. Você vai acordar e achar que tudo isso foi um pesadelo. E dali uma meia hora, mais ou menos, você vai esquecer desse pesadelo. E vai ficar tudo bem. Todo mundo, no mundo, tem esse sonho ou algo parecido pelo menos uma vez na vida. E depois desperta e fica tudo bem. Eu tive, o papai teve, suas amigas tiveram, todo mundo que você conhece teve. É só esperar ele fazer o que ele vai fazer e você vai acordar. Pode assistir. Até hoje, pessoal, a Bárbara não sabe explicar o que deu nela. Mas na hora, ela apertou firme aquela pedra que estava na mão direita dela e passou para a mão esquerda porque ela é canhota. Ela sentiu que não teria como piorar mais as coisas e que jogar aquela pedra naquele demônio seria algo diferente do esperado por todos, até pelo próprio demônio. Aquele ser precisava saber que ele tinha tudo, tudo no universo, mas não tinha a concordância, nem a alma, nem a adoração da Bárbara. Então, ela ergueu o braço e nessa hora o ser percebeu e as criaturas atrás dela também perceberam o que ela ia fazer. Então, as criaturas se abaixaram no chão, tamparam a cara e ficaram implorando não, não, por favor, não faz isso, Bárbara. A Bárbara olhou e não entendeu. Quando a Bárbara olhou para o demônio de novo, ele tinha largado a lâmina. Ele estava apavorado, ele se ajoelhou, entrelaçou os dedos dos quatro braços, das quatro mãos, na verdade, afinou a voz e falou, por favor, não faz isso comigo, eu te imploro, eu te dou o que você quiser, tenha dó, eu te dou o que você quiser, eu te dou o mundo, mas, por favor, não joga, eu te imploro, eu te chamo de mestra, mas não faz isso comigo. Bárbara notou que quando o ser se abaixou, havia detalhes do quarto dela ainda no ambiente e um desses detalhes atrás do demônio era um espelho, o espelho do seu closet, que estava bem atrás dele. Com toda a sua força, ela lançou a pedra em direção ao que seria o ser. A pedra atravessou o ser, atravessou aquela criatura demoníaca e acertou a própria imagem da Bárbara no espelho. Estilha assou o espelho. O demônio gritou e se desfez junto com o espelho e com a imagem da própria Bárbara. Nessa hora, olha que engraçado, a Bárbara ouviu aplausos vindo de trás dela. Ela olhou para trás e todas aquelas criaturas amaldiçoadas, assustadoras, estavam aplaudindo, sorrindo. Elas começaram a se levantar e começaram a tirar os adereços que estavam em volta delas e começaram a deixar de ser feias. Eram como atores. um homem ajudou a menininha a despregar a boneca falsa que estava atrás dela como se fosse de plástico colada mesmo amarrada. Aquele homem alto bizarro com a vassoura começou a tirar maquiagem e tirar desfazer de todos os adereços e era um homem comum, um homem sorridente e simpático. Bem como todos os demais começaram a aplaudir e tirar como se aquilo fosse uma encenação. todos tinham um sorriso muito terno no rosto. A Bárbara se sentiu bem se sentiu vitoriosa nesse minuto ela olhou para a cama e viu o próprio corpo dela se mexendo e acordando e no momento em que o olho dela no corpo abriu tudo sumiu e ela despertou na cama na exata posição em que ela estava se vendo. Já era de manhã A Bárbara nunca se sentiu tão bem na vida. Dois dias depois uma moça desconhecida foi no prédio da Bárbara e pediu para falar com ela. Ela estranhou desceu até a portaria era uma moça bonita trouxe um folheto de uma casa de caridade umbanda que fica a duas quadras do prédio da Bárbara. A moça disse que Bárbara ia gostar de ir lá mas a Bárbara disse que ela tinha uma criação católica e não conhecia nada da Umbanda. A moça disse que não era para ela frequentar nada disso não era para ela ir numa gira era apenas para ela visitar aquela casa durante o dia mesmo para conhecer a vovó. Bárbara se espantou naquela tarde mesmo por curiosidade a Bárbara foi e ela viu que era uma casa normal com um quintal enorme onde realizavam as cerimônias ali parte da casa era completamente comum e bem simples a cozinha com azulejos filtro de barro com capinha de tecido e decoração singela a Bárbara reconheceu Bárbara foi recebida por exatamente a mesma mulher que ela viu na viagem astral dela a vovó era uma senhora real e viva só que ela estava de calça jeans mais larga e uma blusa bonita florida ela estava com uma faixa branca no cabelo ela era simpática acolhedora e sorridente Bárbara ficou desconcertada em saber que aquela mulher era real a senhora explicou em detalhes para Bárbara disse que ela poderia se ela quisesse se a Bárbara quisesse ser benzedeira a vovó falou que geralmente a linhagem era escolhida no próprio centro porém estranhamente a vovó recebeu uma orientação e foi levada várias vezes várias noites no astral para visitar a Bárbara de madrugada que naquela noite ela sabia que a Bárbara passaria por um teste uma aprovação e por isso estava bloqueando a Bárbara mas ela foi quando ela estava com as pedras ali ela estava bloqueando a Bárbara só que ela foi avisada pelos superiores que a Bárbara deveria ir consciente e sem proteção para enfrentar tudo aquilo a vovó explicou que a pedra na mão da Bárbara ainda está com ela está na mão astral da Bárbara e ficará lá para sempre porque é uma pedra ancestral uma poderosa arma que já foi carregada por muitas outras pessoas que enfrentaram perigos no mundo físico e no mundo astral a vovó explicou que a Bárbara deveria tentar entender tudo o que ela presenciou se quisesse poderia se tornar uma benzedeira uma curandeira ou até uma exorcista ou coisas assim porém se ela quisesse ela precisaria estudar muito e se desenvolver com livros aulas e muita informação muita transformação séria e reforma íntima ela disse não dá mais Bárbara para ser como todo mundo não dá para cair nos erros gerais é uma missão que você pode ou não aceitar mas você precisará de dedicação e luta contra muitas tentações perigosas Bárbara contou em detalhes tudo o que ela viveu na sua viagem astral para a vovó e no final ela aceitou seguir as orientações daquela bondosa senhora algumas alegorias que a Bárbara presenciou são de interpretação pessoal da Bárbara mas outras pertencem ao coletivo como fato de o maior de todos os males ser na verdade um reflexo no espelho como eu falei para vocês a vovó fez um sinal para aquela bela moça que tinha ido chamar a Bárbara lá no prédio que era sua neta na verdade e essa mulher essa moça saiu da cozinha para buscar alguma coisa a vovó falou assim Bárbara falta somente você fazer uma coisa uma coisa apenas uma coisa importante que a gente não pode esquecer que se a gente esquecer vai desequilibrar tudo a Bárbara pensou que fosse algum tipo de ritual secreto mágico mas vocês vão se espantar porque ela pensou assim talvez seja uma beberagem ou talvez a entoação de um mantra mas em minutos a neta da vovó trouxe um notebook muito muito novo de última geração a garota colocou na mesa esse notebook ligou e pediu uma senha a moça falou assim vovó como que eu faço para entrar nesse notebook a vovó disse desbloqueia o ai a garota respondeu vó esse troço é da senhora eu não sei a senha eu nem mexo nisso eu uso só meu celular a vovó riu se debruçou sobre o notebook e digitou a senha dela então abriu um papel de parede do notebook onde a vovó estava em frente à pirâmide do Louvre do Museu Louvre em Paris abraçada com um senhor de idade semelhante a ela eles estavam sorrindo na foto a vovó virou para a Bárbara e falou assim esse aí é o Jean não é meu marido não viu nem meu namorado a gente só ficou quando eu fui para Paris alguns meses mas agora ele fica em cima de mim mandando mensagem acho que ele é muito emocionado ele falou que ele vai vir para o Brasil em julho para me ver a vovó então clicou rapidinho em um aplicativo de gravação com muita habilidade e abriu a câmera do notebook Bárbara quis saber o que ia acontecer mas a vovó falou assim grava fala o que vier no seu coração agora vamos gravar esse momento a imagem na tela que estava mostrando a câmera para Bárbara estava capturando aquele momento e era muito familiar para Bárbara ela notou que ela estava usando aquela camiseta amarela do seriado americano naquele dia coincidentemente ela estava na cozinha da casa da vovó que é uma cozinha simples e ao lado dela estava a própria vovó ou seja exatamente a cena que ela viu na televisão na viagem astral então a vovó acionou o botão para começar a gravar e a Bárbara falou o que veio no coração dela que foi oi tudo bem e com a calma que vai dar tudo certo isso aí é só o começo primeiro dia de algo muito bom você vai fazer coisas muito boas para todos se você quiser vai lá no quarto pega a pedra que estava na sua mão e você deixou cair pega e taca no cão é o maior e mais perigoso é maligno e é tudo que pode destruir você taca a pedra nele depois de gravar a vovó clicou no botão de stop e a Bárbara começou a entender um pouco de como funciona o tempo o espaço a matéria a energia e a quarta dimensão tchau 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 Obrigado.